Quero, 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 quero ver se essa mina é foda mesmo Chegou a hora da dose tripa no baile Quero ver tu aguentar dose tripa de pirum Botando na chota, botando na boca, ela sente tesão quando bota no cu Quero ver tu aguentar dose tripa de pirum Botando na chota, botando na boca Ela sente tesão quando bota no cu Vem, vem, vem Eu quero ver tu aguentar Dose tripa de piru Botando na chota, botando na boca Ela sente tesão quando bota no cu Vem que vem, DJ Esse é o novo, moleque Quero ver tu aguentar Quero ver tu aguentar Dose tripa de piru Botando na boca, botando na chota Ela sente tesão quando bota no cu É o MCK9 Esse é o novo, moleque Botando na boca, botando na chota Ela sente tesão quando bota no cu Botando na boca, botando na chota Ela sente tesão quando bota no cu É o pique, vem Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Um pouquinho na buceta, um pouquinho Revezamento de piru Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Um pouquinho na buceta, vai Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Revezamento de piru Quero ver tu aguentar Dose tripa de piru Botando na chota, botando na boca Ela sente tesão quando bota no cu Quero ver tu aguentar Dose tripa de piru Botando na chota, botando na boca Ela sente tesão quando bota no cu Botando na chota, botando na boca Ela sente tesão quando bota no cu Vem, vem, vem Eu quero ver tu aguentar Dose tripa de piru Botando na chota, botando na boca Ela sente tesão quando bota no cu Vem que vem DJ, é seu novo moleque Quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar Dose tripa de piru Botando na boca, botando na chota Ela sente tesão quando bota no cu É o MCK9, é seu novo moleque Botando na boca, botando na chota Ela sente tesão quando bota no cu Botando na boca, botando na chota Ela sente tesão quando bota no cu É o pique, vem Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Um pouquinho na buceta, um pouquinho Revezamento de piru Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Um pouquinho na buceta, vai Um pouquinho na buceta, um pouquinho no cu Revezamento de piru